Eu vou fazer meu carnaval Legal, 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 legal Sambar é a nossa tradição Legal, legal Cuidado que a mangueira vem aí É bom se segurar Que a poeira vai subir Cuidado que a mangueira vem aí É bom se segurar Que a poeira vai subir Tem capoeira Na varieira Na mangueira Tem capoeira, tem Tem capoeira Na varieira Na mangueira Eu vou fazer meu carnaval Legal Sambar é a nossa tradição Cuidado que a mangueira vem aí É bom se segurar Que a poeira vai subir Cuidado que a mangueira vem aí É bom se segurar Que a poeira vai subir Deixa cair, vamos! Tem capoeira Na varieira Na mangueira Tem capoeira, tem Tem capoeira Na varieira Na mangueira Oi, na varieira Na mangueira Oi, na varieira Na mangueira Muito obrigado, muito obrigado